Yeah, I don't know when, I don't know where, but everything about to be changed Organically coming alive, it's growing and growing like every day Cause I've been just planning this as I go, got my whole future I don't really know Swear this time is moving so fast, they say good things never will last Break that model, breaking that code, everything easy, feeling so old Everything new is making me work, you ain't messing with the flow You ain't messing with my vision, messing with the money, you ain't messing with the decision Procurando peças e acessórios pra nave, man Fechou? Acesse Pesweb e use o cupom DIGOTULER10 e garanta 10% de desconto na sua compra Link na descrição Tô ligado que você gosta de relógio, man, e carro antigo Não demorou, acesse NECA Relógio, man, e use o cupom TULLER pra ganhar 10% de desconto na sua compra Link na descrição Salve rapaziada, voltando com os videozinhos do golzão, não Voltando com os videozinhos do golzão, não, porque o gol ainda tá estragado Mas agora eu contratei um cara bom já pra mexer no goleto, já tá limpando o bloco aqui, ó Isso, ó Esse cara aqui que vai consertar o boleto, mano Mecânico bom, porque eu não tava tendo tempo, a gente tava com o serviço da marcenaria lá, e eu não estudo arrepiando mesmo Agora que nós seguimos um tempinho extra, eu contratei aqui esse mecânico fabuloso E aí Manda um salve aí Dá uma olhada nesses caras aí pra eles dar uma refrescada, esses caras aí Tá bom, tá bom E aí, quer mandar um abraço pra alguém, não? Não Ó, além do... tudo molhado, além do óculos Caralho Filantra, né? Esse Ticapau é perverso, né, cara? Você fica zoando os piazinhos aí Deixei o blocão ali, perto dos tijolos ali, os caras encheram de tijolo dentro do meu bloco aqui, pia Na hora que eu olhei, eu falei, vou passar uma água aí pra tirar essa sujeirada aí Agora ficou filé assim? Ficou ou não? Ficou, ficou Não, Ticapau, hoje ele tá timo, hoje ele não tá prestando pra gravação Tipo o Sniper agora, ó Só, só o milho, só, só o milhinho da Sniper Já era, parça Cara, eu vou contar aqui um sonho que eu tive Eu sonhei, eu sonhei que o Golzão tava andando já de novo, cara Nossa, eu sonhei assim, foi tão real Eu dando um rolê, dando uma cambiadona, assim, ó Na hora que eu acordei Você quebrou no vídeo ou você quebrou, tipo Não, eu tava gravando, eu tava gravando e quebrou E daí o que aconteceu? E daí já era Como é que você já era? Aí já era, eu voltei triste, bora, na casa Não, nós abarramos no carro lá, daí eu puxei embora Nossa, tia, eu sonhando assim, dando aquela puxadona segunda, terceira, assim Falei, nossa Daí acordei, acabou a alegria Só na saudade, nossa, tô na angústia pra voltar Tá gravando com a moto? Com a moto eu gravo um pouquinho também Grava os graus, um vez em quando Aonde que você coloca a câmera? Capacete, capacete no guidão É, pia, é, gravo Se liga, Vitinho, se liga, Vitinho Na caixinha, Vitinho Chega aí, que a caixinha tá pesada, malandro Essa caixinha veio diretamente lá da onde? Da piazada da peça web, filho Tá rolando a promoção lá ainda, hein Kit lâmpada LED pro carro lá, aí, ó Primeiro link na descrição Segura aí, Vitinho Bagulhão Deixa eu pegar uma, deixa eu pegar, ó Uma faca lá pra abrir Se liga, se liga aqui na qualidade, ó Eita Agora sim, dá uma sacada aí, se liguei, hein Agora vai Opa A piazada da peça, ó Quantos cavalos aqui? Filma pertinho, mostra pertinho Mil cavalos Será que aguenta a pressão ou não? Eu não sei se eu vou ter pasto Ai, ai, que bonito, mano Eu não sei se eu vou ter pasto pra todos esses cavalos aí É muito cavalos, né Se liga, no bagulho Tacou, mostra, mostra Tacou Chega a ser bonito, viu Não é, não, o bagulho, né Olha, que tesão Corre, cara Que azar na peça web Obrigado mesmo, hein Obrigadão, mano Nossa senhora E as pistônias Tacou? Tá lindo Tá lindo, tia Olha, cara Chega a ser bonito de ver assim novinho, né Olha Olha Que qualidade, ou não Nossa, cara Que sim, qualidade, mano O outro tá aberto Acho que eu vou deixar na estante ver ele pôr no goleiro Se socar dois quilos e meio, o que vai acontecer? Vai dar pt, vai dar 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 Sem perder tempo Já vamos buscar lá Os pinos do pistão Amanhã cedo Eu já quero levar Barretivo com esse negócio Pra fazer funcionar Até Dois semanas Até as duas As duas semanas No máximo Estourando Quero que tá de novo O goleto aqui, ó Fazendo uma barulheira Que os vizinhos Tô com saudade Já tão reclamando Já que tão sentindo falta Tá na mão já os pinos do pistão Olha a grossura desse pino, mano Pra o quê? 800 cavalos? Pra 800 cavalos Acabei de pegar aqui na drag e surfiar Ó, não tô nem acreditando O bagulho vai ficar Vai ficar chique demais, mano Chique demais Isso aí, bicho velho Já pegamos pinão Agora amanhã Olha só Amanhã é só levar o bichão Na retífica, piada Ó, tô ansioso pra caralho Eu não beijo a hora Pra acompanhar mais Do Golzão É só seguir meu Instagram Tá saindo mais vídeo No Instagram Do que aqui no canal Agora eu vou me dedicar Um pouquinho mais Porque eu terminei Um serviço na marcenaria Lá, agora vou me dedicar mais Talvez o lance É ter uns vídeos mais antigos Que eu tenho gravado Posso estar editando Vou lançar agora Então é nóis Acompanha aí